Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vejam, Virgínia Fonseca presenteia a mãe com fortuna em aniversário, e se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal, deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais enrolações vamos aos detalhes da notícia. Virgínia Fonseca não deixou o aniversário da mãe, Margarete Serrão, passar em branco. A influencer presenteou a matriarca com o singelo valor de R$ 56 mil em dinheiro vivo. Dá pra comprar um carro à vista? Brincou a sogra de Zé Felipe. Virgínia Fonseca resolveu surpreender a mãe, Margarete Serrão, com uma surpresa bastante generosa no aniversário da matriarca. A influencer, que foi notícia ao admitir estar insatisfeita com os próprios seios, deu R$ sem dinheiro vivo para a avó de Maria Alice, em referência à idade que ela completa no mês de dezembro. Acompanha do marido Zé Felipe, Virgínia escreveu parabéns, com diversas notas de R$ 100 em cima da cama de Margarete. Ao voltar de uma viagem para Foz do Iguaçu, a mãe de Fonseca foi surpreendida com a grande quantidade de dinheiro espalhada pelo aposento. R$ 56 mil? Não acredito, disse Margarete, boquiaberta. Zé Felipe ainda brincou sobre as futuras surpresas. Quando você fizer 100 anos, nós estamos ferrados. Toda a mobilização foi registrada por Virgínia, no canal que a beldade mantém no YouTube. Mãe de Virgínia, Margarete Serrão cogitou comprar carro com dinheiro dado pela filha. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Margarete dividiu com os internautas mais detalhes da surpresa de Virgínia. Ela se mostrou indecisa sobre que destino vai dar a bolada. Dá pra comprar um carro à vista? Brincou. A comemoração oficial do aniversário de Margarete Serrão, aconteceu nesta tarde, em um churrasco organizado na casa de Leonardo, sogro de Virgínia Fonseca. A festa ganhou o tema Bar da Margot. Joguc8. Margot. Margot.